Quais são os seus planos para passar por esses caras? Isca-viva. Boa ideia. Ei! Vamos, Timão, vocês têm que distrair as hienas. O que quer que eu faça? Me fantasia e dance a hula? Luau! O que quiser comer é boa carne, venha cá. Seu amigo Tumbe é a melhor carne que há. Você vai gostar, faz enquanto rar. E nenhuma conta pra pagar. Quer um cofinho? Quer, quer, quer? De tocinho? Quer, quer, quer? Ele é um cofo. Sou, sou, sou. E você pode ser também. Ui! E você pode ser também.